olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal neste vídeo vou estar implementando algumas funções que foram recomendadas foram sugeridas nos comentários dos outros vídeos então se você inscrito e ou não se inscreva no canal deixe seu comentário abaixo sobre qual função vocês querem que implementem e se for possível implemento em um vídeo ou vários vídeos dependendo da complexidade e do tempo de pesquisa que seria necessário para se implementar bem é a sugestão que vou estar implementando hoje vai ser a opção para que o assistente pare de ouvir quando a gente falar para parar de ouvir ok essa sugestão foi enviada pelo olson oliveira inscrito do canal é vamos para o código a gente tem que falar uma variável aqui bem pessoal eu vou ver o pente para que eu possa gente é não tá dando pra abrir o pente aqui mas beleza vou explicar aqui mesmo a gente vai declarar uma variável bull e essa variável vai se chamar is javis listening ela vai ser igual a true porque inicialmente o javis vai estar ouvindo ok inicialmente já vai estar ouvindo e a gente precisa de uma condição a gente precisa carregar um comando na gramática vamos carregar o comando como a gente vai utilizar vai ser vai ser o comando para de ouvir para de ouvir e o comando para que ele volte a ouvir vai parar de ouvir e javis ele vai vai voltar a ouvir vamos carregar algumas regras aqui no grama rose ou senão list um aqui pessoal o interface para um string estática do público state interface de javis javis top list list tem igual a new list string Não, pera aí O ponto vigo aqui não, ok? Beleza, as regras vão ser Pare de ouvir Pare de ouvir Tá? Pare de ouvir Ou Pare de ouvir Pare de me ouvir Pare de me De me ouvir Pare de me ouvir E Fique Faltam uma vírgula ali, pessoal Fique surdo Fique surdo É? Fique surdo Beleza, a gente já tem essa gramática Agora vamos para a gramática Que vai fazer o Javis Ouvir Public, estetic A list String A list String Jarvis Start Listening Igual a new List String List String A gente vai utilizar o Javis Um do filme também que eu gosto bastante É Javis Você está aí Você está aí Ok? E vamos instalar também Olá Javis Todos esses comandos vão fazer com que ele ouça E Oi Javis Ok? Esses comandos vão ser usados para fazer com que ele ouça Vamos carregar isso na gramática Ccomandos .add Grammar rules .javis Start listening .to array Ok A gente já tem esses comandos na gramática a gente precisa processar a gente vai reconhecer no método reconhecimento e a gente vai usar uma condição aqui antes do switch case a gente vai fazer o seguinte if e ponto na verdade if.speech a gente precisa usar o comando n se qualquer comando for igual vamos alterar a ordem para ficar mais fácil de entender x igual ao switch ok? a gente está fazendo o seguinte vamos explicar aqui acho que ficou um pouco complexo mas vamos lá se eu falar qualquer um desses comandos aqui pessoal desses aqui ele vai alterar aquela variável boleana para verdadeiro is.jarv.listening is.jarv.listening igual a falso se for qualquer um daqueles comandos a gente vai usar o else if else if jarvis na verdade else if grammar rules .jarv.startlistening.n a variável x onde x foi igual ao speech nesse else if a gente vai verificar se a variável speech contém uma das palavras se tiver a gente vai alterar para true ok? botão fechar aqui e a gente só vai executar esse switch se ele estiver ouvindo então a gente vai selecionar outra condição aqui if is.listening is.jarv.listening igual a igual a true ok? a gente vai mover este corpo de código para aquela função ctrl v ok não sei se eu devo diminuir a fonte para facilitar um pouco a visualização assim fica mais fácil de ver mas já tenho bastante código eu deveria comentar aqui pessoal para facilitar a visualização mas vamos lá né aqui ele verifica se um desses comandos foi falado vamos rodar o programa ver se vai estar funcionando estou carregando os arquivos já carreguei os arquivos estou pronto jarvis jarvis que horas são? 11 e 20 pare de ouvir que horas são? que horas são? que horas são? jarvis que horas são? 11 e 21 bem a gente viu que está funcionando fica um pouco difícil de visualizar mas se vocês perceberam eu falei que horas são e ele respondeu depois eu mandei ele parar de ouvir perguntei as horas e ele não respondeu ok? eu acho que pode ter ficado um pouco complexo de entender isso aqui mas na verdade é bem simples só vocês prestar atenção que bem isso aqui de certa forma tende a demandar um pouco mais de tempo para executar cada laço cada cada evento hack mas depende muito do processador em si o meu processador é fraquinho mas está rodando de boas aqui pessoal então é isso pessoal acho que esse vídeo foi o suficiente para entender como foi implementado isso aqui então se você gostou deixa o like se inscreva no canal falou e fui